Vai começar mulher, sacanagem pra você, pra sua amiga Vamos seguir o negócio daquela recalcada Empina a bunda mais alta que ela e vai te beber nessa porra mulher É muita putaria, DJ GM ao vivo as piranhas fica molhadinha Fica molhadinha, igual cachoeira, tá maluco? Muito louco de maconha, tô doido pra machucar Mulher, esse é o seu momento, então joga o rabão pro ar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, vou te cutucar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Muito louco de maconha, tô doido pra machucar Mulher, esse é o seu momento, então joga o rabão pro ar Vou te cutucar, cutucar, vou te cutucar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, vou te cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar No Mandelão, vou dar só catucadão, vou dar só catucadão Na brincheta da novinha, no Mandelão Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar Vou te cutucar, cutucar, só não pode se apaixonar